A terceira dose da hidroxicloroquina, estou me sentindo muito bem, estava mais ou menos domingo, mal segunda-feira, hoje terça estou muito melhor do que sábado, então com toda a certeza, está dando certo. Sabemos que hoje em dia existem outros remédios que podem ajudar a combater o coronavírus, sabemos que nenhum tem a sua eficácia cientificamente comprovada, mas uma pessoa que está dando certo, então eu confio na hidroxicloroquina. E você? Valeu, estamos juntos!